Rei do Mármore, excelência em qualidade para pias, mesas, bancadas e até escadas. O melhor em pedras para o design da sua arquitetura. Cartela de cores arrojada e moderna, de acordo com lançamentos de mercado. Conheça já os nossos produtos e solicite um consultor para o seu orçamento. 011 95437 9514. Rei do Mármore, elegância com a essência das pedras. A Guardiã da Notícia. Música e informação na palma da sua mão. A Guardiã da Notícia. Envelope seu veículo com qualidade e dê um visual diferenciado para ele. Pioneiro em carros particulares e carros para empresas. Saiba mais, confira agora mesmo. Personalização de carros é na PubliSign. 011 3857 0002. PubliSign, envelopamento automotivo. Confira agora mesmo. Música e informação na palma da sua mão. Em 1901, nasceu o Instituto Butantan. Já em 1918, foi vital contra a gripe espanhola. Há 119 anos, o Butantan produz vacinas que salvam milhões de vidas no Brasil. Se é do Butantan, eu confio. Se é do Butantan, eu confio. Se a vacina é do Butantan, pode confiar. É de São Paulo, é do Brasil, é do Butantan. Governo de São Paulo, Estado de Respeito. A Guardiã da Notícia. A Guardiã da Notícia. A Guardiã da Notícia. Espaço de Naturopatia e Estética Paula Silva. Ambiente acolhedor e holístico para você que procura saúde, bem-estar e equilíbrio. Conheça os nossos serviços. Depilação a laser, método Soprano Ice em platino. Especialista em remoção de tatuagem e despigmentação de sobrancelha. Limpeza de pele, método sucção. Menos dor e menos marcas. Drenagem linfática, com exclusivo método Renata França. Massagem terapêutica Abianga. Se permita, fique leve e viva a experiência no espaço Naturopatia e Estética Paula Silva. 011-99877-2762. Ou acesse paulasilva-ne.com. A Guardiã da Notícia. Música. Informação. A Guardiã da Notícia. Na palma da sua mão. Nessa fase de tantos cuidados, aproveite para cuidar bem da água também. Tome banhos mais curtos. Use balde e vassoura para lavar o carro, quintal ou calçada. Nada de mangueira. Feche a torneira ao escovar os dentes, fazer a barba, lavar as mãos e a louça. Acabamos de passar por um período de pouca chuva. E na pandemia, a água é ainda mais essencial. Cuide bem da água, cuide bem de você. Sabesp. Governo de São Paulo. Música. Informação. Na palma da sua mão. A Guardiã. Música. Informação. A Guardiã. Notícia. Na palma da sua mão. Coliseu da Guardiã. Confira agora o prefeito eleito na sua cidade. Oferecimento. E veloz. E veloz. A sua conexão. Nessa fase de tantos cuidados, aproveite para cuidar bem da água também. Tome banhos mais curtos. Use balde e vassoura para lavar o carro, quintal ou calçada. Nada de mangueira. Feche a torneira ao escovar os dentes, fazer a barba, lavar as mãos e a louça. Acabamos de passar por um período de pouca chuva. E na pandemia, a água é ainda mais essencial. Cuide bem da água, cuide bem de você. Sabesp. Governo de São Paulo. Estudante da rede estadual, você se superou em 2020. Agora falta pouco para acabar. Quem não participou das atividades, ainda pode avançar de série ano que vem. Vá até sua escola e retire o kit de atividades. Faça as tarefas, depois devolva preenchido. Mães, pais, responsáveis, continuem apoiando. Só assim, nossos estudantes vão avançar para a próxima série. Informe-se na secretaria da sua escola ou no site. Governo de São Paulo. Estado de respeito. Começa agora, na Guardiã da Notícia, Coliseu da Guardiã. Coliseu da Guardiã. Coliseu da Guardiã. Coliseu da Guardiã. 11 horas e 4 minutos, horário de Brasília. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Coliseu da Guardiã, aqui na Guardiãdanoticia.com. Nós somos a maior rádio digital com jornalismo regional do estado de São Paulo. Eu recebo aqui em nossos estúdios o prefeito releito em Santo André. Aliás, com uma votação histórica. Seja muito bem-vindo, prefeito Paulo Serra. Obrigado, Gabi. Obrigado a todos os internautas, telespectadores. Uma alegria estar aqui com vocês. Prefeito, primeiro parabéns. Obrigado. O que representou essa vitória para você? Olha, Gabi, claro que representa um sentimento muito positivo de reconhecimento do nosso trabalho, reconhecimento de todo o esforço que eu, Ana Carolina e toda a equipe fizemos, né? Para a gente colocar a casa em ordem, recolocar Santo André como protagonista, como a cidade que a gente sempre sonhou, até porque somos andreenses, vivemos aqui. Mas, mais do que isso, o que me deixou mais feliz é que mudou a percepção das pessoas com relação à cidade. Essa votação de quase 80%, ela mostra para mim que, de alguma forma, o poder público, a nossa gestão, as nossas ações, os programas, chegaram, tocaram a vida das pessoas de alguma forma que elas passaram a enxergar a cidade de uma forma diferente. Passaram a curtir, a ter aquele sentimento de amor, de orgulho, de pertencimento, que é a nossa principal missão, né? Fazer com que as pessoas voltassem a cuidar de Santo André, a gostar de Santo André, a viver Santo André como a gente deseja. Então, o reconhecimento é importante, a força política é importante, claro, uma votação dessa que marca uma história mesmo. A gente, o último prefeito reeleito, tinha sido reeleito em 2000, né? Com o mandato completo. Então, há mais de 20 anos que a cidade não tinha uma reeleição e ainda mais uma reeleição com 70, quase 77% dos votos, com 7 candidatos, né? No pleito, não era uma eleição que eram 2, 3, né? Tinha bastante opções. Mostra que as pessoas entenderam a mensagem, entenderam o nosso planejamento, o nosso foco e, principalmente, que chegou, de alguma forma. Ou o asfalto, ou a obra, ou a saúde, que cada um enxerga a cidade de um jeito, usa a cidade de um jeito, né? Cada andrense imagina Santo André de uma forma. Mas, eu acho que, para todos, de alguma forma especial, a gestão chegou e transformou a qualidade de vida para melhor. E isso, acho que é o nosso principal legado. Eu digo que a gente subiu a régua. Hoje, o Andrés está mais exigente. Esse 77% nos traz uma enorme responsabilidade, enorme responsabilidade. Mas, a gente está muito feliz, porque a cidade está tranquila, está feliz, está viva. E isso, para nós, é o principal. Prefeito, antes da gente fazer a retrospectiva desses quatro anos, como é que você pretende, daqui para frente, tocar, então, a pandemia do coronavírus, enquanto não temos a vacina? O senhor já demonstrou um gesto de sensibilidade a toda a população com a inauguração da Vila de Natal, antes de ontem, né? Ficou lindo e preocupado já com a pandemia. O senhor fez um drive-thru e, mesmo assim, não deixou de trazer a magia do Natal. Vai ser assim que você pretende tocar a partir de 2021? É sempre que possível, Gabi. A gente vai tentando trazer elementos para lembrar que nós temos vida, né? E que a vacina vai chegar. Eu não podia deixar passar o Natal em branco. Esse ano já foi muito difícil. A Vila de Natal é um alento, um pequeno alento para as pessoas levarem essa mensagem de esperança, de amor, de solidariedade para casa. O ano passado a gente fez lá no Parque Celso e Daniel, você esteve lá acompanhando, e foi um sucesso, mas foram 20, 30 mil pessoas no parque. Seria uma irresponsabilidade fazer algo desse tipo nesse ano. Então, a gente pensou no drive-thru porque é uma forma segura das pessoas terem esse sentimento e lembrarem que vai passar, que a nossa vida vai voltar ao normal. E eu tenho dito sempre, a gente já enxerga hoje a luz no fim do túnel. O túnel ainda é um pouquinho longo, ainda são dois, três meses aí para a vacina, mas a gente já passou nove meses de pandemia. Então, nós estamos mais perto do fim do que do início. E a vacina vai chegar. Eu não tenho dúvida, o início, assim como foram com os testes, você se lembra? No início da pandemia não tinha teste, lembra disso? Não tinha teste credenciado, Anvisa, era a mesma discussão. Não tem teste, não tem teste. De repente, foram três, quatro, cinco, hoje tem mais de 30 testes no mercado homologados. Com a vacina não será diferente. Acho que vai ter a primeira, as duas mais adiantadas são da Pfizer e a Sinovac, a Coronavac. E depois, num segundo momento, vai ter a terceira, a quarta de Oxford, a quinta. E eu acredito muito que a gente tem sim possibilidades. Santo André já está preparada, a vacina chegando. No mesmo dia, a gente começa a vacinar. E eu acredito muito que até o final de janeiro esse prazo se cumpra, independente se é o governo federal, o governo do estado. Eu acredito também que eles vão chegar a bom termo. E a gente vai vencer de vez essa guerra. Então, a gente pretende continuar essa gestão com relação à administração da pandemia, com muito cuidado, contando muito com as pessoas. É muito importante as pessoas usarem máscara, manter o distanciamento social. Nós estamos aqui sem máscara, mas nós estamos longe. Dessa forma, agora tem festa de final de ano, não é pra abusar. Ah, da mesma família, dá pra comemorar? Ali dá. Se for da mesma família, se tiver todo mundo devidamente com os cuidados tomados, dá pra fazer. Mas não dá. Infelizmente, não vai dar pra gente ter o Réveillon e o Natal que a gente tá acostumado. É uma vez só. Ano que vem, se Deus quiser, tudo volta ao normal. Então, a gente precisa passar mais essa fase. A gente tem capacidade hospitalar na cidade. O nosso hospital de campanha está entre os mais eficientes do Brasil e do mundo. Nossa taxa de letalidade é uma das menores do país. Então, tudo isso nos dá uma esperança e uma perspectiva positiva. Nenhum andreense ficou ou vai ficar sem atendimento. Agora, a gente precisa desse finalzinho, dessa colaboração, que as pessoas respeitem umas às outras, que a gente não abuse, pra que a gente vença isso de vez. A gente tá muito perto do fim, graças a Deus. O senhor acredita que o retrocesso do Plano São Paulo pra fase amarela é justamente pra... Olha, pessoal, ainda estamos em pandemia. Sem dúvida. Foi necessário. Aqui a cidade sempre teve uma política própria, respeitando muito o governo do estado, o governo federal. A gente sempre teve uma política própria, baseada nos dados da cidade, que a gente montou os três hospitais de campanha. A gente duplicou o número de leitos. Não faltou respirador, não faltou UTI. Pelo contrário, a gente tem mais de 7 mil pacientes salvos nos nossos hospitais de campanha. Então, é muita gente que foi atendida. São quase 30 mil vidas já salvas na cidade. Então, a gente a vê com necessidade, por quê? Houve realmente um relaxamento no cuidado. E aí não dá pra dizer que é uma coisa de Santo André, de São Paulo ou do Brasil, porque foi no mundo inteiro. A gente viu o Reino Unido fazer lockdown, a gente viu Paris de novo fechada, a gente viu Nova York fechar tudo de novo. A gente viu a Itália, Milão, grandes cidades da Itália também, com toque de recolher. Então, é do ser humano, porque não é fácil, Gabi, manter distanciamento. Não é fácil a gente deixar de confraternizar com a família, com os amigos, ficar dentro de casa, como a gente ficou nesse tempo todo. Eu acho que ninguém estava preparado ou pensou em viver isso, viver uma pandemia. Parece ainda um filme de ficção ou de terror. Mas eu acredito que esse recuo que tem na vida prática não tem tanta interferência assim. Tem uma restrição, uma redução de horário, mas não houve nenhuma atividade que foi interrompida, nada disso. Acho que é muito mais um sinal mesmo para que as pessoas reforcem os cuidados. Porque, como eu já disse aqui, e quero enfatizar, nós estamos muito perto do fim. Nós estamos próximos de vencer essa guerra de forma definitiva. Então, não dá para agora a gente fraquejar, a gente relaxar e colocar em risco tudo o que foi construído com tanto esforço nesses últimos nove meses. Ainda em Mender, na situação do coronavírus, as aulas devem voltar a partir do ano que vem? A gente fez uma liberação do acolhimento pré-matrícula, com atividades também complementares, né? Com atividades, na verdade, de brincadeira, só para as crianças poderem ir ali. Porque é muito difícil, né? Eu me coloco sempre no lugar do pai e da mãe. Você vai matricular seu filho para o ano que vem, ou sua filha numa escola, não conhece o espaço. Então, a gente permitiu que as escolas abrissem para isso, para fazer esse acolhimento pré-matrícula. Para o ano que vem, a gente vai voltar com a aula presencial, né? A gente está validando todos os protocolos com as escolas, a rede pública está sendo já devidamente preparada. A gente vai reforçar também o ensino à distância, já fornecemos internet, estamos licitando os tablets, né? Que é um compromisso nosso. Então, vai ter uma série de ações, mas com certeza, no ano que vem, não tem como as aulas presenciais não voltarem, mesmo que seja ainda turmas reduzidas, menos dias por semana, isso tudo vai depender muito da vacina, né? Se a vacina chegar em janeiro com toda a força, e a gente conseguir em fevereiro uma quantidade de imunização satisfatória, aí a gente consegue até voltar mais próximo daquilo que a gente conhecia antes, né? Agora depende muito agora desse programa de vacinação. Prefeito, agora vamos falar do início do seu mandato, né? Qual a avaliação que você fez do seu primeiro ano? Foi um ano difícil, você pegou a prefeitura quebrada, com muita dívida, os precatórios, era uma situação... Ainda são, mas reduziram, mas ainda são. Qual a avaliação que o senhor faz do primeiro ano do seu mandato? Na verdade, os dois primeiros anos, Gabi, foram anos que eu digo que a gente colocou ordem na casa, foi para arrumar a casa mesmo. A cidade estava falida, nome sujo, né? A nossa rate, que é a nossa classificação econômica, era E, hoje ela é B+, mais de 320 milhões de dívidas de curto prazo, mais de 5 bi de longo prazo, contando os precatórios, a dívida com a Sabesp. Hoje nós reduzimos esse estoque em 80%, então a cidade hoje tem uma saúde financeira melhor. Lamentavelmente, por conta da pandemia, a arrecadação caiu muito esse ano, porque a gente ficou 90 dias praticamente com as atividades, o mundo parou por 90 dias. Então, a gente teria uma condição financeira até melhor se não fosse a pandemia. Mas, mesmo assim, a gente começa 2021 muito melhor do que a gente estava em 2017, 2018. E foram anos de ajuste, então a gente cortou carro oficial, a gente cortou cargo 40%, a gente reduziu o número de secretarias, a gente fez ajustes na gestão para que o dinheiro público não fosse desperdiçado, né? Para que o dinheiro da saúde ficasse na saúde, da segurança na segurança. Então, foram uma série de programas. Só na folha de pagamento, a gente economizou 12 milhões por ano. Vendemos a frota de carro, né? 142 carros oficiais, mais 8 milhões de economia. Tinha carro de luxo para prefeito, para secretário. Então, você imagina, cidade que não pagava o 13º salário, que a gente que pagou, né? Eu vi as notícias do Rio de Janeiro ontem, né? Que os profissionais da saúde sem receber... Era Santo André em 2016, em dezembro. A mesma situação, eu me vi ali, né? Fico imaginando o Eduardo Paes, agora assumindo em 1º de janeiro, era o Paulo Serra aqui em Santo André. Era igualzinho. Só não tinha uma pandemia, né? O que, para ele lá, agrava ainda mais a situação. Mas era isso. E aí, a gente via que, por um lado, tinha todas essas despesas obrigatórias, de salário, de merenda, uniforme das crianças, material, tudo sem pagar. E de outro, celular corporativo, carro oficial, prédio alugado, 200 mil reais lá, o prédio da educação. Então, esses primeiros dois anos foram anos de ajuste. E deu certo. A gente plantou, semeou, para aí, a partir do 2º ano, começar a colher. E os números do reconhecimento da eleição mostram, como eu disse no início, que, de alguma forma, o governo e a gestão chegou na vida das pessoas, para elas poderem se identificar e depositar, mais uma vez, o voto de confiança. Então, acredito que a palavra fundamental para isso foi planejamento. E falando em planejamento, dois fatos ficaram marcados. Um deles foi aquela situação do aumento do IPTU, que, no final, a prefeitura acabou recuando. Aliás, o senhor mandou para a Câmara e não haverá aumento nenhum agora, a partir do próximo ano. Acho que é até interessante o senhor falar isso para a população. E também o fechamento das UPAs para a reforma. O que você tirou de tudo isso? Primeiro, amadurecimento e experiência. O IPTU era necessário à atualização da planta genérica, não só pela questão tributária, mas o cadastro da cidade hoje, cidade que a gente tem no sistema da prefeitura, não é a cidade real. Isso dificulta o trabalho da prefeitura em vários aspectos. Planejamento urbano, aprovação de projetos, investimentos. Quando você vai consultar algum terreno lá, uma indústria que está lá em Santo André, você não sabe se aquela medida é real, se aquele terreno é real, se ele está disponível. Então, a atualização da planta genérica, ela teve, entre outros aspectos, essa função. Isso nós mantivemos, a gente continuou atualizando o cadastro. O que não faz sentido e não fez naquela oportunidade foi alguns imóveis serem valorados acima do valor de mercado. E aí eu não admito. A empresa contratada, ela garantiu que a avaliação dos imóveis seria uma avaliação justa. Quando a gente viu que tinha uma quantidade significativa de imóveis que estavam com valor venal acima do valor de mercado, nós recuamos, nós não perdemos o cadastro, mas na questão tributária não servia. E agora, a gente não ia, saindo de uma pandemia, com as dificuldades econômicas que os empreendedores têm, que os microempreendedores, que o empreendedor individual, o empresário têm, fazer qualquer tipo de ajuste tributário, não é momento. O gestor também tem que ter sensibilidade. É necessário, algumas atualizações são necessárias. Tem muito IPTU na cidade que é injusto ao contrário, que a pessoa paga muito pouco. Não é a maioria, é uma pequena parte, mas precisa reajustar. Agora, não é o momento de fazer essa discussão. O momento, inclusive, é o contrário, da gente ter estímulo tributário, da gente fomentar investimento, geração de emprego, que vai ser o grande desafio para o ano que vem. Além da educação, a questão da geração de empregos. Acredito que são os dois pilares do pós-pandemia que a gente vai ter que focar. E agora, no último bloco, o prefeito queria falar um pouquinho sobre política. Você foi eleito quase 80%, fez uma Câmara diferenciada. Já estão falando nos bastidores da eleição da presidência. Como é que você avalia todo esse cenário? Estão dizendo que será já decidida a presidência no dia 1º de janeiro? Vai ser? Não vai? A presidência, a eleição da presidência é após a posse mesmo, é dia 1º. Mas é uma deliberação da Câmara. Eu tenho um perfil, quem me conhece sabe, eu deixo os vereadores muito à vontade, ainda mais porque essa deliberação da Câmara é uma deliberação muito da Câmara. Claro que a gente participa, a gente ouve. Muitos vereadores já me procuraram pedindo, o prefeito, o que você está pensando? Qual o caminho? Tem muito vereador novo, o que é bom, porque renova, oxigena lá os trabalhos. Mas eu quero, como eu fiz em 2017, como a gente fez em 2019, a Câmara primeiro ela se resolve e aí a gente conversa, o dialogo com os vereadores com muita tranquilidade. Eu não acredito nessa questão de ingerência política, eu não sou desse time. A gente age com muita naturalidade. O que eu acho, só como conceito, é que no início, tanto para os vereadores que estão chegando, quanto para os que já estão, a estabilidade é um fator importante para essa... Porque muita gente que vai estar lá, eu já fui vereador de primeiro mandato, eu ganhei minha primeira eleição em 2004. E demora um tempo para você conhecer o rito, conhecer o estatuto lá da Câmara, entender como é que são as sessões. Então, quanto mais estabilidade nesse início, para dar mais segurança para os que estão chegando, melhor. E o governo vai estar à disposição para ajudar, né? A gente, como a gente fez, a gente teve uma relação esses quatro anos com a Câmara, tivemos um ou dois episódios mais difíceis, vamos dizer assim, né? Mas de uma forma geral, a regra, em 90% das sessões e do tempo, a relação sempre foi muito harmoniosa. A gente respeita, eu respeito muito a tripartição dos poderes, né? Poder Legislativo, Executivo, Judiciário, que são complementares, mas são independentes. E é dessa forma que a gente quer fazer com que a Câmara também nos ajude a tocar a cidade. E por último, você pretende alterar o seu secretariado? O Coronel Sardano voltará para a Secretaria de Segurança Cidadã? Olha, nós estamos dialogando. Terão alguns ajustes no secretariado, né? A gente tinha o Marcelo e o Sardano, que fizeram parte do governo por um tempo. Estamos conversando com eles com muita tranquilidade. Mas as novidades a partir do dia 15, mas são pontuais. Não dá o saldo do governo, de uma forma geral, com quase 77% de aprovação. Ele é positivo, né? Não tem como a gente negar isso. Então, é uma equipe coesa, é uma equipe que conseguiu tirar do papel. Praticamente todo o nosso plano de governo de 2016 a gente cumpriu. Hoje, inclusive, a gente tem a entrega do viaduto Adibichamas, que é uma das obras mais importantes dos últimos 20 anos da cidade. A integração, finalmente, da integração do primeiro com o segundo subdistrito de forma completa, integral. Então, a gente vai fazer ajustes, sim, pontuais, mas aí para o final de dezembro, início de janeiro. Sem pressa. Tá certo, perfeito. Obrigada pela sua participação. Gostaria que o senhor deixasse, então, um recado, uma mensagem de Natal e final para todos os ouvintes. Obrigado, Gabi. A todos os telespectadores, internautas. É uma alegria a gente estar aqui. Quero muito agradecer, primeiro, em especial, você, morador, moradora de Santo André, por essa confiança. É uma grande responsabilidade que a gente tem, mas também um estímulo, um sentimento muito positivo da gente continuar conduzindo a cidade para esse caminho do desenvolvimento, do crescimento. E aproveitar e desejar a todos aqui um feliz Natal, uma excelente virada de ano, com cuidado, com distanciamento. Mas que eu não tenho nenhuma dúvida que 2021 vai ser o ano da vitória, o ano que a gente vai superar essa pandemia e o ano que a nossa vida vai voltar ao normal. Então, a todos, um feliz Natal e, principalmente, um excelente 2021 que a gente vai ter, não tenho nenhuma dúvida. Obrigado, viu, Gabi? Obrigada, perfeito. Obrigada a vocês que nos acompanharam pelo Facebook, migra para guardiandanoticia.com. Até o meio-dia tem o Eduardo Morgada aqui na mesa, o melhor do flashback, você acompanha aqui. Até mais. Tchau, tchau.